MÚSICA MÚSICA Na ideia de quatro sócios, amigos que jogam pôquer juntos, nasceu o conceito do Home Game Club, o novo clube de pôquer aqui de São Paulo. O torneio inaugural é o desafio das celebridades, mas vai ter um 500k garantido, muito legal para a galera e vários espaços diferentes do que você está acostumado a ver em clubes de pôquer. Vamos dar uma olhada? Eu já tenho uns anos de pôquer, eu jogo desde 2010, comecei a jogar com o Ronaldo, me levou para o maior caminho, mas aí eu me apaixonei e desde lá, desde então, não parei mais de jogar. Então é bom estar de volta em casa, transitar e jogar aqui, conhecer a galera, os novos entrantes do pôquer e os fãs do pôquer também. Para mim, a satisfação sempre estar por aqui, parece que a gente perde meio esse tato da galera e como o pôquer vem crescendo e chegar aqui e ver uma festa do pôquer muito grande. É o tipo de oportunidade que sempre que eu tiver, eu vou comparecer, porque eu sempre fui muito bem tratado, tenho um amor grande pelo pôquer, apesar de não ser um praticante assíduo. É um grande prazer participar desse tipo de coisa, principalmente um torneio beneficente desse. Não, tá lindo, tá cheio e o Camps ficar garantido vai bombar. Vai participar ou não? Espero que sim, espero que seja tempo. A origem desse clube passa por um grupo de home game que sofreu para conseguir jogar e a gente acha que tem muito lugar, muita gente que sofre para conseguir jogar. Sofre porque não tem ninguém que pegue pelo braço para ensinar, sofre porque não tem uma casa, sofre porque a família tem que dormir cedo e não pode ficar jogando até madrugada. Então, a gente pensou, poxa, que legal seria se tivesse em São Paulo um lugar onde as pessoas pudessem jogar o seu home game. Então, daí nasce o nome, a origem, a ideia original. A gente tem lá em cima duas salas específicas para home game, que as pessoas podem alugar, se divertir. As duas salas podem virar quatro mesas no mesmo ambiente, pode ser alugada uma mesa, duas, três, quatro, enfim. A gente quer proporcionar para as pessoas a oportunidade de jogar. A gente quer principalmente abraçar aquele público que não vai no clube porque, pô, termina às cinco horas da manhã, no dia seguinte eu tenho que trabalhar. Não, a ideia aqui é a gente ter uma grade de torneios que abrace esse público. Parabéns, Vicão. Vicão, conta para a gente como é que foi jogar e como é que foi reencontrar aí alguns dos seus grandes amigos de profissão antes do pôquer. Exatamente, foi bem bacana. Tem vários amigos que eu trabalhei na ESPN, principalmente. Eu não tive uma carreira muito longa como radialista, mas revi esses amigos hoje. O Júlio, um dos sócios aqui do Home Game Club, ele trabalhou comigo na ESPN e foi bacana rever todo esse pessoal na noite de hoje. E jogar o torneio com essa galera incrível aí que estava aí. Várias estrelas, né? E eu fui ali o patinho feio, porém venci ali o torneio, foi bem bacana. Queria agradecer aqui o pessoal do Home Game Club pela noite, foi bem bacana. O coquetel foi muito legal e foi bacana também poder doar o dinheiro para a instituição do Thiago Camilo. Então, está doado o dinheiro e foi uma noite bacana que deu para a gente se divertir, dar bastante risada e ainda ajudar um pessoal aí depois na instituição do Thiago Camilo. Tchau! 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 Tchau!